Onde tinha os pais, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus. Onde tinha os pais, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus. Onde tinha os pais, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus. Onde tinha os pais, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus. Onde tinha os pais, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus. Onde tinha os pais, o Senhor Jesus. Onde tinha os pais, o Senhor Jesus. Onde tinha os pais, o Senhor Jesus.